Chegamos aqui no Museu do Egito. História tem aqui, né gente? Olha só, vou dar um 360 pra vocês. Aqui tá Ramsés II. Bem, a gente não tem muito tempo aqui pra falar sobre a história de cada um. Tem muita coisa, muita coisa que foi encontrada pelos arqueólogos, vasos. Isso aqui é uma cultura milenar, né? São milhares de anos de história. Olha isso. Olha isso. Gente, eu vou ter que subir no segundo andar porque lá tá a máscara de Tum Takamon. 11 quilos de ouro maciço. E tudo que foi encontrado na tumba de Tum Takamon, né? Que aproxima de 100 quilos de ouro maciço. Os faraós eram sepultados com ouro porque Anubis pesava as obras e se tivesse alguma falta eles... Sabe como que é, né? É o Egito. É o Egito. Egito. É o Egito. Obrigado.